Bom dia, Deus abençoe e guarde a sua vida. O seu dia será uma benção. Nesta manhã eu quero orar por você. A Bíblia Sagrada diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus, você sabia que você foi chamado para ser mais que vencedor? Que Deus te escolheu? Que você é muito precioso? Sim, Deus te ama e Ele te escolheu. E eu tenho fé na escolha de Deus. Deus não te fez para dar errado. E antes de orar por você, eu quero falar algumas coisas da parte de Deus. Por que esse negativismo? Por que esse desânimo? Pensar que para você as coisas são mais difíceis. Olha muito para o problema, para a situação, para a família. Se importa com a opinião dos outros. Meu Deus, quanto peso você coloca em você. Quanta coisa. Não é necessário tudo isso. Não precisa procurar motivo, razão ou mesmo desculpa. Você não precisa desistir. Você não precisa parar. Eu só preciso que você confie em Deus para que dê tudo certo. Se você jogou a toalha, pega a toalha de volta. Vamos lutar. Não é pensando que você não é capaz. Com essa sensação de impotência. Querendo desistir até de você mesmo. Não é assim. Deus te chamou para que você seja mais que vencedor. Então, é hora de pensar. É hora de acreditar em Deus. Eu sei que o meu Deus vai te levantar, vai te fortalecer hoje. Vai te colocar de pé. Essa sensação de impotência vai passar. Essa paralisia vai embora. E você vai romper pela fé. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu tenho convicção que essa palavra de Deus é para você. Diz assim. Por que Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza? Porque Deus não te deu o espírito de covardia e nem de medo. Mas Deus te deu o espírito de força, de poder, de fortaleza. O medo não é de Deus. Ainda que você sinta o medo, tenha medo. Mas o medo não pode te ter. Com medo ou sem medo, prossiga. Vá em frente. Não pare. O medo, ele aprisiona, ele paralisa e contamina. Então é hora de reagir. Coragem é reação ao medo. Então reage. Dá mais um passo. Sentindo o que for, siga em frente. Mas você pode me dizer assim. Eu não estou vendo saída. Siga em frente. Você não sabe o que fazer? Siga em frente. Porque quando não tem saída e você continua, a barreira vai cair. As muralhas vão ruir, vão ao chão. Quando você não está vendo saída e você continua, Deus abre esse mar. Não perca por não perca por não ir à guerra. Não perca por desistir. Porque a palavra de Deus nos diz que somos mais que vencedores. Então não desista da tua vitória. Então não desista da tua vitória. É só continuar. Com força ou sem força, continua. Se arraste. Vá em frente. Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve se levantará na terra e vai se levantar em seu favor. Então continue. Seja a situação que for, continue. Ainda que você não saiba o que fazer, dê mais um passo. É melhor errar fazendo do que errar por não fazer. Então continue. Vamos em frente. Mas Deus nos deu o Espírito de força, de fortaleza, de poder. Porque a força que você precisa vem do Senhor. O que você está esperando não é de você mesmo, é de Deus. Então fortaleça no Senhor e no poder dEle para vencer todas as coisas. O segredo de vencer não é ser o melhor. É não desistir. O segredo de continuar em frente não é confiar em você. É confiar em Deus. Confiar na escolha de Deus. Você é escolhido de Deus. E Deus não erra. Então siga em frente. Não pare. Se não é por você, é por Deus. Confia em Deus e na palavra de Deus. Você é imparável. Você pode tudo naquele que te fortalece. Deus não te pôs limite. Nós servimos o Deus do impossível. Levanta a cabeça e prossiga. Vamos. Comece a sonhar. Comece a colocar foco e objetivo aonde você quer chegar. Porque é lá que Deus vai te levar. Sonhe para que Deus realize os teus sonhos e dê mais um passo de fé. E eu creio que Deus Todo-Poderoso te chamou para ser mais que vencedor. Amém? E se você crê, concorde comigo na fé. Dizendo, eu creio, Senhor. Escreve aqui embaixo nos comentários. Eu creio, Senhor. E quando você escreve, eu creio, Senhor. Você está tomando posse dessa palavra. Está tomando posse de tudo que eu disse aqui. São palavras de fé e vida que estão escritas na Bíblia Sagrada. São as palavras que o Senhor escreveu para você essa manhã. Eu só preciso que você creia e não desista. Amém? Então, escreve nos comentários. Eu creio, Senhor. E aproveita e já deixa aqui embaixo o seu gostei, o seu joinha. É muito importante. Porque quando você deixa o seu joinha, você avisa o YouTube que essa oração é importante. E que ele pode enviar para outras pessoas. E se você não recebe essas orações no seu celular, inscreva-se aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão preto com a palavra inscrever-se em branco. Gostaria que você clicasse. Vai aparecer o símbolo de um sino com a palavra todas. Clique em cima. Pronto. Essas orações vão chegar no seu celular toda manhã. Para você acompanhar a direção de Deus. As divinas revelações do Senhor para você. E também a oração do dia. Para que o seu dia seja uma bênção. Amém? E agora eu quero orar por você. Não precisa falar nada. Eu só gostaria de ser bênção em tua vida. Boca de Deus. Gostaria de ser a intercessora da tua vida. Porque amar é cuidar. E eu quero cuidar de você em oração essa manhã. Então só recebe essa oração como forma do amor de Deus por você. E o meu cuidado através dessa oração. E se você não era amado assim, saiba que Deus te ama, que Jesus te ama. E que eu a amo também em Cristo, em oração. E eu quero cuidar de você. Seja bem-vindo a essa família de oração. E eu te adoto hoje pela fé. Em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Se puder, só feche os teus olhos. Em nome de Jesus. Deus, eu apresento a tua vida em oração. O meu Deus, que é o seu Deus, te coloca no colo. Ele te fortalece, ele te levanta. Ele te ajuda, ele te sustenta. Ele coloca em você a fé que você precisa. A coragem que você precisa. Ele te sustenta pela mão direita e te diz, não temas. Eu te esforço, eu te ajudo. Deus está contigo aí. Senhor, coloca dentro dela a tua força, a tua alegria, o teu ânimo. Dá arma pra ela lutar, pra ela vencer essa guerra. Meu Deus, tira todo o peso, toda a frustração. Coloca, Senhor, dentro dela a força necessária pra vencer. Meu Deus, não deixa ela desistir. Põe a perseverança dentro dela, meu Pai. Senhor, visita os caminhos nesse dia. Que o dia seja uma bênção. Entra na causa dela. Senhor, cerca por detrás e por diante. Ilumina os caminhos. Senhor, que tudo que tinha pra dar errado, que dê certo. Que o Senhor abençoe os pensamentos. Que o Senhor estabeleça a tua vontade. Que essa palavra funcione, meu Pai, agora. Que o Senhor entre agora com o teu Espírito. Visita ela agora com o teu Espírito. Aonde você está, receba a força do Senhor. Receba a vida. Receba agora saúde. Seja renovado agora. Seja fortalecido no Senhor e no poder dele. Respira agora. Como o ar que você respira, a força do Senhor entra em ti. Em nome de Jesus. Seja agora fortalecida. Receba a tua fé em alta. E em nome de Jesus. Receba esse amor. Sinta-se amada. Receba essa força e esse amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você consiga caminhar na fé. Que você tenha força todos os dias. Que os teus sonhos sejam agora o seu objetivo. Que o Senhor te dê o caminho. Que o Senhor dê a provisão. Que o Senhor segure em tuas mãos. Pois Ele está com você. Ele não te deixa só. Até aqui o Senhor te sustentou. E o momento que você não tiver força, Ele te carrega na colo. Então não desista. Deus é contigo. Persevere. Desista de desistir. Desista de desistir. Porque Deus não desistiu de você. Essa oração e esse dia é para dizer que Deus te ama. Ele te escolheu. E jamais Ele desistirá de você. Então siga em frente na fé. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu gostaria de pedir que você semeasse a semente dessa oração com aquele que precisa. Que você pudesse compartilhar essa oração com aquele que também precisa de força. É só compartilhar aqui embaixo na setinha, na palavra compartilhar. Aí vai aparecer o WhatsApp. Escolhe sete pessoas. Sete pessoas que Deus vai te mostrar que está precisando. Sete pessoas. De repente, essas sete pessoas não são nem próximas de você. Mas está aí nos seus contatos. Pode ser uma pessoa distante ou uma pessoa de perto. Deus vai colocar na tua mente e você vai mandar para essas sete pessoas. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Plante essa oração e colhe as bênçãos do Senhor e a força do Senhor sobre você. Então, pode compartilhar agora. Compartilhar a setinha pelo WhatsApp com sete pessoas. E eu tenho convicção que elas também receberão a força de Deus. Elas também se levantarão e vão te agradecer por essa semente do bem. Deus abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus. Amém.